Quando eu vejo alguém falar que o certo é comer feijão por cima do arroz. Você já deve ter visto esse meme por aí, né? Mas você sabia que esse meme tem a ver com um cara tentando usar um carro pra pescar? Pois é, vem comigo entender a origem do meme dos dois homens rindo. Primeiro que o uso desse meme é super simples. É só pegar essa cena e colocar alguma legenda que justifique as risadas. Mas o que pouca gente sabe é que esses caras são Jeremy Clarkson, Richard Ramond e James May. E eles são apresentadores do programa The Grand Tour, que é um programa da Prime Video sobre automobilismo. E lá no último episódio da segunda temporada chamado Alimentar o Mundo, eles têm a ideia de levar peixe pra uma vila que tem problemas com falta de comida. E pra isso um dos apresentadores faz um aquário dentro de uma Mercedes. Então ele simplesmente enche a Mercedes com água do mar, coloca vários peixes lá dentro, e na hora que ele vai sair da praia, isso acontece. Pois é, esse é o motivo pros dois ficarem rindo sem parar. E a história só piora quando eles chamam um guincho pra tirar o carro, e mesmo assim não dá certo. Isso é meu caixão. Não, não, não! Não, não, não!